Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da informação, canal Speedway Informática, canal Speedway Informática só tem um. Estamos aí pessoal caminhando com os 13 anos de canal, agora em dezembro de 2022, o canal Speedway Informática completa 13 anos, tá certo? E com certeza esse canal só chegou até aqui por conta da participação de vocês, dos seus likes, dos seus deslikes também, né? Dos comentários positivos, comentários negativos, não importa, né? O que importa é que a gente tá cada dia mais aí, um aprendendo com o outro. E por essa razão que Paulo Pedreiro junto com esse canal tem a satisfação imensa de repassar tudo aquilo que é vivido em nosso dia a dia, tá bom? Vai aparecer pra vocês do lado direito ou do lado esquerdo desse vídeo o nome da playlist, tá? Com alguns vídeos que já foram feitos aqui referente a esse vazamento crítico, né? Que foi detectado, tá certo? Pro cliente aí. Eu suspeito que já faz algum tempo, somente agora ele resolveu fazer o reparo, né? Bom, acabei de finalizar aí, tá certo? Amanhã eu vou trazer uma caixinha e vou pôr uma caixinha ali que os pedreiros, os caras não põem caixinha, né? Sai o fio direto da parede, né? Então eu vou pôr uma caixinha ali, 4x2, pra poder deixar legalzinho. Já que eu arrebentei tudo, então eu vou fazer a coisa bonitinha, né? E o revestimento também eu não vou ter esse revestimento, eu vou utilizar um outro, tá certo? Não é parecido, porém é um azulejinho também, 20x20. E 15x15, é 15x15. E o que acontece? Foi feito aqui toda a substituição, vou deixar uma foto aí pra vocês, tá? Do sistema antigo que estava aqui, né? Aqui eu mantive o mesmo ramal de ligação, ou seja, essa água ela vem da caixa, ela desce, tá certo? Aqui eu coloquei esse T, estou utilizando a curva longa, tá? Eu recomendo que vocês utilizem essa conexão, ela vai permitir aí a passagem da água sem estrangular mesmo. Aqui ela sobe, aqui outra uma outra, curva longa. Aqui eu joguei uma emenda, que é uma lua soldável, e daqui ela vai alimentar a caixinha de descarga, e aqui ela vai pra cozinha lá, beleza? E aqui ela continua descendo, aqui ela vai pra um outro local, se eu não me engano, isso aqui tá indo lá pra fora, se eu não estou errado, tá? Aqui ela continua, aqui eu tenho outro T, sobe, tá? Aqui eu tenho meu registro de pressão, o sentido da seta no fluxo da água, e eu tenho meu ponto de chumeiro. Aqui ela continua, tá certo? Vira pra cá, pra alimentar a torneira aqui da área de serviço, que é essa torneira aqui, ó. Ó, tá vendo? Até a pressão, a pressão da água até melhorou depois que eu fiz aí, reviso essa instalação hidráulica, tá certo? Aqui também eu vou repor dois revestimentos, eu consegui retirar inteiro. E pra você que tá acompanhando essa, essa playlist com esses vídeos, tá certo? Amanhã, o que que eu vou fazer? Amanhã eu vou retornar aqui pra aqui, pra eu chumbar, né? Fazer o reboco nesse pedacinho aqui. Amanhã é quarta-feira, quinta-feira, eu já ponho o revestimento, tá certo? E finalizo aí essa empreitada aqui, tá certo? Aguarde pelo menos vinte e quatro horas, no mínimo, beleza? Pra liberar aí a pressão da água. Nesse caso, a gente não tem tanta pressão, porque essa água é da caixa, tá certo? Inclusive, eu já liberei toda a pressão, por quê? Não tem tanta pressão assim, e a caixa se encontra aqui, tá bom? Mas se caso a sua água vier direto da rua, abra só um pouco pra encher a tubulação e libere somente doze horas depois, segundo o fabricante de adesivo plástico, tá? Mas se você puder esperar um dia, melhor ainda, tá bom? Todas as conexões com os tubos são lixados, tá certo? Limpos e aplicado adesivo plástico tanto no tubo quanto na conexão, beleza? É importante. Aplicado a fita teflon nas roscas, tá bom? Somente a fita teflon, quiser passar algum lubrificante, você pode passar, beleza? Pessoal, muitas vezes ocorre, tá? Esse espinguinho aqui, tá vendo? Pode ocorrer que isso aqui pare, tá? Mas se provavelmente isso aqui não parar, tá? Esse aqui tem que ser retirado e apertado. Eu acho que isso aqui tá aqui porque eu joguei água, tá, pessoal? Eu acabei lavando as paredes aí, né? Tá vendo? E aí da impressão que tá vazando. Mas se eu correr, aguarde no outro dia, tá bom? Não tem que jogar massa pra poder tampar, né? Esses locais que não vai funcionar, viu? Vai ter vazamento ali complicado. Então assim, só feche mesmo o local se você certificar que não tem vazamento. No caso, aquela gotinha de água aqui foi porque eu bati nas paredes e acabou espirrando aqui, tá certo? Mas é isso aí. Mas se ocorrer de você ter um vazamentinho depois de você vedar tudo, aguarde um dia pro outro. Se não parar, tá? Tem que arrancar, você corta fora, tá certo? Retira, bota mais veda rosca e aperta direitinho, tá bom? A aplicação da veda rosca, ela tem uma quantidade certa, nunca de mais, nunca de menos. Então ela tem uma quantidade legal aí pra você aplicar, viu? Senão ela pode dar vazamento ou você fazer com que essa rosca entre torpe. Também vai ocorrer vazamento, beleza? Então é isso aí, gente. Então esse é mais um vídeo pra vocês que acompanham o canal. Aqui o canal da informação, o canal Speedio Informático, beleza? Depois eu vou voltar com mais uns dois vídeos, mostrando pra vocês aí os trabalhos concluídos. Valeu? É isso aí. Por essa razão fica antenado no canal que aqui tem muito mais. Fui, um abraço, até mais. Tchau, tchau!